Mercado do arroz está com tendência de aumento na demanda nesses próximos dias. Você já está inscrito no nosso canal YouTube? Pesquise aí no aplicativo do YouTube por Paracatural. Inscreva-se, marque o sininho. As exportações de arroz em casca seguiram em alta no primeiro semestre deste ano. Em junho, especificamente, os embarques somaram 149,76 mil toneladas em equivalente a arroz em casca, queda de 24,2% em relação ao mês anterior. O balanço do primeiro semestre, embarcadas 851,72 mil toneladas, 22,6% mais que o volume registrado no mesmo período de 2022. Quanto às importações, em junho de 2023, foram 117,16 mil toneladas em equivalente a arroz em casca, 8,4% inferior ao maio de 2023, mas 11,9% mais que o de junho de 2022. Assim, as exportações superaram as importações em 32,6 mil toneladas em junho, 130,2 mil toneladas no primeiro semestre deste ano e em 1,03 milhão de toneladas nos últimos 12 meses. Diante deste cenário, é válido que os vendedores aproveitem a elevada paridade de exportação para redução de estoques domésticos e sustentação de preços de matéria-prima. O consultor Vlamir Brandalisi faz um balanço sobre o mercado do arroz. Na segunda semana de julho, estão sendo registrados últimos negócios para exportação do grão no sul do Brasil. No mercado interno, os varejistas têm procurado preços mais baixos, o que tem segurado a venda por parte das indústrias. Segundo Brandalisi, nos próximos dias a tendência é de maior busca pela mercadoria, já que está programado o pagamento da nova parcela do Bolsa Família. O mercado do arroz segue no Rio Grande do Sul, o pessoal fazendo os últimos negócios do arroz de exportação, que foi aberto mais posições nesta semana, na faixa de R$ 81,00 para a janela uruguaiana. E indicativos que a nova janela já tenha fechado mais umas 10 mil sacas ali em uruguaiana para a exportação na faixa de R$ 81,00. O mercado do casca vai tentando se firmar, enquanto as indústrias estão correndo atrás dos espaços que se abrem no varejo. Varejo duro nas negociações, querendo grandes promoções abaixo de R$ 20,00. E as indústrias apontando que R$ 20,00 não paga a conta de nem comercial, nem alternativo, porque o casca começa a subir e automaticamente teria que ter repassado algum ajuste para compensar o custo. É aquela queda de braço entre indústria e varejo, mas ainda arroz na faixa de R$ 17,00 o pacote de alguma comercial. Arroz mais conhecido, mais nobre aí na faixa de R$ 22,00 a R$ 25,00. E as gôndolas normais dos nobres de R$ 28,00 a R$ 32,00 é o que aparece no varejo, com a demanda de arroz em crescimento na gôndola. Mês de julho também é um mês, apesar de ser mês de férias, é um mês aí que tem demanda. Então, pessoal apostando aí que vai seguir com demanda. Na semana que vem já tem a volta da Bolsa Família, que vai volta a se pagar na semana que vem. E aí também espera ser a demanda de arroz aí, como também vai ter demanda de feijão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já acompanha a gente pelas nossas mídias online? Vai aí, ó. Paracatu Rural, no seu aplicativo favorito, você pesquisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Gator, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos. É só você pesquisar por Paracatu Rural. Também a gente tem o nosso site, ParacatuRural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e áudios. Se você puder, traga a sua empresa, o seu produto, o seu serviço para cá. A gente anuncia para você aqui, para você aumentar as suas vendas, anuncia no nosso programa, anuncia também no nosso site, anuncia a sua empresa nas redes sociais do Paracatu Rural. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, pela TV e pelo rádio. Muito obrigado, hein? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Deus te abençoe. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Cria nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.